Nem mesmo o frio e a chuva afastaram os fiéis que foram assistir a Missa do Galo no Vaticano. Esta foi a terceira vez em sete anos que o Papa celebrou a tradicional missa às dez da noite, duas horas antes do habitual. A medida foi adotada para evitar o cansaço de Bento XVI, que tem 84 anos e vai comandar os ritos de Natal do domingo. Ele chegou no Papa Móvel para evitar esforço físico. Três crianças coreanas levaram flores ao altar na Basílica de São Pedro. No altar da Confissão, o destaque para uma imagem brasileira, de Maria com o Menino Jesus. A imagem faz parte do acervo do Museu do Vaticano e foi doada pelo presidente brasileiro João Goulart ao então Papa Paulo VI, em 1963. Antes da missa, o Papa participou da inauguração do presépio na Praça de São Pedro, diante da Basílica. O presépio foi aberto ao público no fim da tarde de sábado e ainda trazia a manjedoura vazia, à espera do nascimento do Menino Jesus. Logo depois, o Papa Bento XVI apareceu na janela com uma vela acesa. O gesto representa um pedido de paz do chefe da Igreja Católica.